Olá meus amores, tudo bom? Bom meninas, o vídeo de hoje é o último vídeo do diário de gravidez. Bom meus amores, eu estou com 37 semanas, vou fazer 38 agora, sexta-feira. Hoje é dia 12 de fevereiro, então daqui dois dias eu faço 38 semanas. Bom meus amores, eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesses 37 semanas para 38 semanas. Eu fiz muitos exames, eu fiz um exame do cotonete, muitas pessoas não sabem como é que faz, mas é um exame assim para saber se a pessoa tem uma bactéria que dá, principalmente em gravidez de gêmeos. Então assim, eu não vou aqui contar detalhadamente porque é um pouquinho, como que pode dizer, um pouquinho constrangedor falar, mas é um exame com cotonete, eles passam na região íntima tal, tal, tal e leva para o laboratório. E eu fiquei sabendo semana passada que está tudo ok. Ontem eu tive médico, eu fiz o tração das minhas nenéns. Semana passada eu tive médico, eu tive um exame para ver o coração, o coração delas está ótimo. E ontem, que foi dia 11, eu fiz o exame, é a minha última ultrassonografia com dople, é um nome meio complicado e está tudo ok também, graças a Deus. Bom meninas, minha saúde hoje está correndo, né? Está em dias, eu estou fazendo ainda um lote, tá? Que é um exame do diabetes gestacional hoje mesmo estou fazendo porque amanhã eu tenho médico e eu tenho que levar esse exame. Então assim, está tudo ok, eu estou fazendo certinho, tá? Também meninas, nesses 9 meses me deu uma gripe, uma muita catarreira, inchou as minhas pernas, meus pés, minhas mãos. Agora não está mais inchado como estava, estava precisando um bolo. E a única coisa que eu estou percebendo diferente em mim, no meu rosto, meu nariz, ele está bem mais grossinho, está mais inchado. Mas faz parte, né meninas? 37 semanas, 9 meses, né? Vai mudando seu corpo. Bom meninas, eu quero falar uma coisa que vou deixar aqui também, né? Eu estou sentindo muita coceira no corpo e falei com o meu médico e ele falou que é super normal, principalmente de gêmeos, porque estica muito a pele. Eu, por mais que eu hidrato e tudo mais, tem isso, tem o sangue também agitando. Eu também tive muito sangramento no nariz e alguns problemas mais, né? Que a gente sempre tem muitas dores nas costas, dores aqui na região pélvica. Eu estou sentindo muitas dores, aumentou as minhas dores, como eu já falei para algumas meninas que me seguem no Instagram. Aumentou, meninas. Minhas dores aumentaram. Agora está difícil para dormir. Eu não consigo virar para um lado, nem para o outro. Minha barriga está grande, está pesada e está aí, né? Estou só esperando o dia e a hora para poder fazer o parto. Bom, meus amores, meu médico falou que não adianta chegar, eu queria chegar a 40 semanas, porque não vai fazer bem para os meus bebês. Amanhã eu vou passar com ele, aí ele vai ver se faz o parto essa semana ou semana que vem. Mas ele está querendo fazer o meu parto com 39 semanas, que ele fala que é ok, que é bom para fazer o parto. Bom, meus amores, eu estou, né, caminhando aí, né, os últimos dias aí de gravidez. Não tem sido fácil, né? Como eu estou falando aqui para vocês, as dores têm sido insuportável. Meninas, eu não estou aqui falando, sabe? Eu não estou aqui querendo falar para traumatizar ninguém. Mas eu estou contando a minha experiência, né, o canal aqui, o canal meu. Então, eu estou falando algo realmente que está acontecendo comigo. Não é para, sabe, para criar polêmica ou para, sabe, ficar querendo ter compaixão de ninguém. Bem, eu estou falando a verdade, eu estou sentindo muitas dores. Ontem eu fiz um exame para ver elas e, por incrível que pareça, uma coisa assim que eu escutava muito, que eu ficava muito chateada. Muitas pessoas que me via falavam, nossa, que barriguinha pequena de gêmeos, né? Porque as pessoas têm uma visão que uma pessoa grávida de gêmeos tem que ser muito grande. Desculpa, é até a palavra gorda, sabe? Muito grande, muito gorda. E eu não sou. Eu estou com 76 quilos. Eu estou com 76 quilos. Então, assim, quem está engordando as minhas bebês? Ontem eu saí tão emocionada quando a médica falou o tamanho das minhas filhas e o peso. Que eu falei, tá vendo? Que não tem nada a ver uma coisa igual das pessoas, sabe? Julga, fala tão mal, sem conhecer nada, sem saber de nada. Quem sabe é só aquele que está passando, médico e tudo. Meninas, perdoem, tá? Minha garganta está querendo falhar. Então, eu tive uma surpresa. Uma das bebês está pesando 3,850 quilos e a outra está pesando 2,840 quilos. Então, elas são bem grandonas, são gordas, gordinhas, para gêmeos. E elas duas têm 49 centímetros. São um bebezão. Então, meninas, então não tem nada a ver a barriga. Se vocês veem, minha barriga, muitos falam que é grande, muitos falam que é pequenininha para ser gêmeos, né? Mas Deus sempre faz as coisas certas. Então, assim, mostrou para muitas pessoas que não tem nada a ver o tamanho da barriga. Vou mostrar um pouquinho para vocês o tamanho da minha barriga. Olha só, meus amores, essa é o tamanho da minha barriga. Bem... Bem... Agora com roupa. Olha só. Olha o tamanho da minha barriga. Bem grandinha. Então, é isso aqui. A barriga está desse tamanho, não sei se cresce mais ou não. Mas eu estou, assim, impressionada com o que Deus faz, né? Muitas pessoas falaram que minhas filhas não iam nascer nem com um quilo direito. Porque minha barriga era muito pequena, muito apertadinha para elas. Mas Deus sempre mostra e prova o contrário. Bom, meninas. As dores não estão fáceis. Agora eu só estou esperando romper o tampão, né? Muitas pessoas sabem o que significa essa palavra. Então, eu estou esperando. E amanhã eu vou no médico e vou ver o que vai ser... O que o médico vai proceder? Se vai fazer minha cesariana essa semana ou semana que vem? Porque, meninas, tem um algo que muitas pessoas falam assim... Ah, mas só que... O seu parto vai ser cesariana ou vai ser normal? Meninas, eu estou na mão de Deus. Eu não sei. Mas, para mim, independente, é o que Deus tem para mim. Se o médico já falou que não vai fazer normal. As minhas filhas, graças a Deus, uma delas, ela estava meio tortinha. Agora está encaixada na posição de nascer. Para mim, é melhor, tá? Estar na mão de Deus do que fazer a minha vontade. Tem pessoas que falam, ah, eu quero parto normal, eu quero parto... Mas, às vezes, não é bom para você naquele momento. Não vai ser bom para você. Então, ser o obstetra, ser o médico que sabe o melhor. Então, assim, eu estou na mão de Deus e que os médicos vão fazer. Se eles querem fazer uma normal, tentar, tudo bem. Mas, se não, eu vou esperar Deus fazer o algo, né? O milagre. Então, assim, muitas pessoas me criticam, né? Ah, porque o normal é bom? Porque o cesáreo é ruim? Gente, eu já passei por duas cesarianas. Eu sei muito bem que não é bom. E também sei que o parto normal, já está dizendo, é o parto normal. É uma coisa maravilhosa. Mas, eu não mando no meu corpo. Eu não mando na minha vida. Quem manda é Deus. Deus sabe o melhor para mim. Então, é isso, meus amores. Eu estou agora na mão de Deus. É o correr do canal. Eu tenho mais dois vídeos. Vou tentar liberar. Vai ser sequência. Meninas, me ajudem. Assistam os vídeos. Dê o seu like. Eu tenho certeza que quem gosta de mim vai continuar aqui no canal. Não vai desistir. Não vai se desescrever do canal. E vai continuar comigo. Porque, sabe, o momento que eu estou passando é delicado. E eu tenho dois vídeos ainda para liberar. Então, vai em sequência, tá? Eu vou já postar esse aqui rapidinho para vocês. Vou fazer mais dois. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. É isso aqui que eu tenho para dizer. Não tem muito blá, blá, blá. Eu sou bem direta e reta. E é isso, meninas. Então, até o próximo vídeo. A gente logo, logo está aí se vendo. Fiquem com Deus. Beijo.